E aí, pessoal, estamos aqui na rodoviária, esperando o ônibus, ele deve sair daqui uns... É pra sair daqui 30 minutos, né, o nosso ônibus é 8 horas e agora é 7 e meia. E nasceu essas respinhas aqui, Deus na causa, sempre. E a gente tá esperando aqui, a gente chegou mais cedo aqui na rodoviária, porque aqui na região onde fica a rodoviária, que é a região da 44, o governador tá vindo abrir a sua festividade de Natal, né, então a gente preferiu vir mais cedo, não correr o risco de atrasar, né, pra nada. E a minha mãe, gente, a gente esperando o ônibus, ela aqui lendo, adora ler. É isso, pessoal, e essa trança maravilhosa da Caroline, eu vou deixar a roupa dela aqui pra vocês, você que é de Goiânia, gente, Caroline, ela arrasa e é uma blogueira que eu vou contar uma coisa pra vocês, mas ela é maravilhosa, hein, vou deixar a roupa dela aqui pra vocês. Estamos na estrada. Gente, olha aqui, a pessoa... Tá fixa. Tá fixa. Vocês tão vendo, né? A Caroline que vai editar o vídeo pode colocar a sua guardia aí. Aí a gente tá na estrada, aí a gente parou... Que cidadezinha do interior de Goiânia? Não sei. Qualquer cidade, não, pergunte. Aí a gente parou, aí a gente tá... Ah, chegou na hora que eu não vi, faltava uma hora e meia pra chegar. A estrada tá vazia, por incrível que pareça. O ônibus também não tá muito cheio, mas é isso. Tchau, mãe. Ai, gente, olha o frio da pessoa. Oi, pessoal, é minha mãe que acabou não gravando durante o torneio. O que eu falei pra ela? Pra ela gravar, né, durante o torneio. Alguma fala, mãe, sobre isso. Fala o quê? Apesar de não gravar ou trancar, eu só tô gravando durante o torneio. Nem sabia que era pra gravar. Sabia sim, eu avisei ela. Vindo, gente, dentro do ônibus. Eu falei pra ela, tem que gravar. Aí ela esqueceu totalmente. Mas é isso, pessoal. Eu estava muito nervosa. O título era eu ficar com a sua guardia. Estão vendo? Estão levando o título goiano pra casa. Foi um torneio muito bom. Onde eu consegui ter bons resultados e boas partidas. Partidas muito, muito boas mesmo. Joguei com o mestre nacional, Iago Lapser. Foi uma partida muito, muito boa mesmo. Parabéns, Iago, pelo excelente torneio que você teve. E parabéns ao Aquiles pela arbitragem. Gente, foi muito, muito boa mesmo a arbitragem. Parabéns ao Boca, presidente do clube de Xadês daqui de Rio Verde. Parabéns, Boca. A organização estava muito, muito boa mesmo. Toda a estrutura que você teve com nós, atletas. Muito parabéns mesmo. Parabéns ao Otávio, que sempre divulgou muito o torneio. Que incentivou cada um dos atletas a estarem participando. E parabéns ao grande campeão do Absoluto, com apenas 15 aninhos. 15, é, 15. Ontem ele estava com 15, hoje ele está com 16. Parabéns, Julio, em dose dupla. Que hoje é seu aniversário. Meus parabéns mesmo, que Deus te abençoe. E é isso aí, hein? Vamos ganhar aqui. Ainda tem muito pela frente. Muito obrigada ao Diamante e o Mourão, que estiveram aí junto comigo durante esse torneio. Me ajudando, me auxiliando aí. E é isso, pessoal. Tchau. Não se esqueçam de se inscrever no canal, hein?